Desde quando o Blocks Fruits atualizou, todo mundo vem sonhado por uma fruta. Todo mundo corre, procura e luta por essa fruta. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o Leopard. A fruta a qual eu sonhei, tanto sonhei. E eu consegui ela, uma única vez. E quando eu consegui, eu tinha feito uma promessa. Que quando eu conseguisse essa fruta, eu daria pro meu amigo Nicolas. Como um presente de agradecimento e tal. E acabei dando a primeira Leopard que eu consegui pra ele. E depois disso, eu não consegui mais nenhuma vez. Até porque a Leopard é a fruta mais difícil de ser encontrada do jogo. É a mais rara, é a mais cara, é a mais tudo. Eu até hoje nunca vi como é que funcionam as habilidades dela. Nunca testei os ataques dela. Nunca fiz nada com a Leopard. Então hoje, mano, eu fui abençoado. Hoje as coisas mudaram. Hoje, uma das coisas que poderiam acontecer pouquíssimas vezes aconteceu. Olha, eu até ganhei uma Dark. Vou soltar ela aqui porque, né, tô cheio. E cara, a Leopard veio na loja. Ah, João, ela já veio na... Não, ela nunca havia vindo na loja. É a primeira vez que ela tá na loja. Ela já veio no Advanced Stock, né? Que é o estoque avançado. Que é a loja avançada. Que você pega aquela ilha, que é aquela ilha misteriosa que aparece. Aí você consegue, né, ter a... Comprar a Leopard. Mas isso é uma ilha que você tem que fazer a ilha spawnar. E aí a ilha, tipo assim, tem chance de vir, chance de não vir. E ela atualiza de tempos em tempos, igual aqui. Só que, como eu disse, pela primeira vez na vida, A Leopard veio na loja custando seu total, seu atual, seu cachê de 5 milhão, mano. 5 milhões. E eu vou comprar. E vai ser agora, meu parceiro. Joãozinho está de Leopard, mano. Eu nem acredito que isso aconteceu. Não, olha isso daqui. Olha isso daqui. Estou de Leopard, tá bom? Tá bom pra você? Eu, João, estou de Leopard. Quando eu digo que eu nunca vi nada sobre a Leopard, Eu, literalmente, estou falando toda a verdade pra vocês. Só existiu uma coisa que eu vi sobre ela. É o que saiu no sneak peek. Tirando isso, eu não vi mais nada. E antes que você se pergunte, sim, eu tirei o cabelo pra lavar, tá? Então eu gravei essa intro antes. E depois, né, eu não podia perder a oportunidade de simplesmente perder a Leopard na loja. Ela veio na loja há um dia atrás e estava num dia de extremamente correria. E eu acabei só comprando ela, né? E, cara, já tem um Urban aqui pra gente poder derrotar. E eu acho que ele seria, tipo, a primeira coisa que a gente poderia fazer. A princípio, eu estou vendo que com a Leopard eu não tenho clique, tá? Eu não consigo clicar. Talvez, quando eu pegar a transformação, que ela é 300 de maestria, talvez eu tenha um clique. Mas a primeira coisa que a gente tem é o revólver de dedo. E, por enquanto, essa vai ser a única habilidade que eu tenho com a Leopard. Então eu já vou testar ela pra ver o que ela faz e, meu Deus do céu, ela tira um dano interessante e faz um barulho. Meu Deus do céu! Só que a gente tem que ver uma coisa. Se existe uma habilidade com segurando... Ah! Eita! Eita, tá! Novidades! Porque o que eu tinha feito antes era apenas ter feito um clique. Eu só, literalmente, peguei isso aqui, ó. Então ela só usou a explosão, né? Que foi, tipo, o ataque final. Mas eu já percebi que ela tem bem mais coisa do que, tipo, simplesmente só aquilo. Então, ou seja, eu vou chegar perto aqui. Que não deu muito certo. Mas mesmo que, pelo que eu vi, a gente sendo interrompido, ela acaba usando aquela finalização. Que é, tipo, aquele disparo que foi a primeira habilidade que eu usei, ó. Deixa eu chegar perto dele, ó. Nossa, muito interessante. Tá, ele vai usar ali o negócio assim. Não me deu muito dano, não. Tá bom. Até porque eu desviei, né? Bom, vamos dar um dos danos aqui com ele com um estilo de luta, né? Eu tenho que tomar cuidado pra não finalizar ele. E eu finalizei. Mas é uma anta! Eu tô aqui agora, na última ilha. Eu, particularmente, gosto de upar a minha maestria mais derrotando NPCs do que derrotando bosses, né? Mas, tipo, isso é uma questão de gosto. Então, eu já tô aqui, porque, né, vai ser aqui onde eu vou começar a usar as minhas artimanhas e ver realmente como vai funcionar a questão, né, da Leopard, caso eu fosse farmar com ela. Porque a gente tem que fazer o teste real. Então, ó, já vou usar o revólver de dedo aqui pra baixo. E, ó, aparentemente pede em todo mundo. E a explosão também. Então, já é um fator bem interessante que faz eu gostar mais da fruta. Mas, assim, ela já é uma fruta que, se caso por um dia na sua vida você consiga ela no primeiro mundo, ela não é uma fruta muito boa. Porque pra upar 50 de maestria pra ter a próxima habilidade, é meio complicado. Então, assim, tome bastante cuidado caso isso aconteça com você. Porque se você tiver no primeiro mundo, com certeza vai ser complicado, né? Mas, e se a gente conseguisse liberar a transformação, eu acho que seria outra fruta. Então, beleza. Já pegamos aqui 101 de maestria. E junto com esse 101 de maestria, a gente já liberou mais dois ataques. O chute espiral e o ataque pós imagem. Tá, eu não conheço nenhum desses ataques, então eu vou testar primeiro. O chute espiral... Tá, eu acho, tá. E ataque... Eita, pega, bexigueira, véia! Tá, se segurar isso aqui acontece alguma coisa? Não. Eu dou o chute, sobe... Nossa senhora, meu pai amado! Meu Deus do céu, isso daqui é... Isso daqui, se não é a fruta do PVP, eu não sei o que é não, véi. Eu acho que essas duas habilidades aqui são single target. Ou seja, tipo assim, só funciona em um NPC. Então, né, meio complicada a situação. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou juntar novamente todos esses NPCs pra poder testar novamente e ver se vai pegar em todos, né? Então, a primeira habilidade que eu quero testar... Vou deixar bem juntinho. É o chute. Não, o chute pega em todo! Caramba, mano! Que apelão! Tá, agora eu preciso ver o ataque pós-imagem. Mano, é uns... né? Uns nomes meio estranhos. Deixa eu usar o revólver aqui. Não, pera, eu vou usar o ataque, vai. Nossa, o ataque pega em todos. Meu Deus do céu! Que fruta é essa, mano? É um monstro! Eu não imaginava que era desse jeito. E muito provável que quando eu consiga transformar, provavelmente devam ser outros ataques também, tá? Então, assim, provavelmente é igual a Dragon. Uns ataques, tipo, transformados e esses daqui, ó. Nossa, na verdade. Meu Deus do céu. Junta tudo que papai aqui quer... Ah, já vou usar o revólver. Cara, muito divertida. Na moral, gostei muito. Bom, agora a gente só precisa de mais um pouco de maestria. Eu acabei de pegar 200 de maestria e eu tô pronto pro meu próximo ataque, que é a cintilação do corpo. É, eu acho que é como se fosse uma espécie de teleporte, né? Alguma espécie de movimentação, porque geralmente a tecla F no Blocksuit, ela é usada pra locomoção. Bom, eu fiz agora um... Tô tentando segurar, então não mudo em nada. Vou tentar mirar lá longe pra ver o que vai acontecer. Ele meio que vai dando uma espécie de um dash, né? Tipo, vários dash. E eu quero ver se isso aqui vai dar dano, né? Vamos ver se vai dar algum dano aqui, se isso vai me ajudar. Bom, provavelmente isso daqui talvez faça mais sentido quando eu tiver a transformação. Mas agora pra mim não tá fazendo muito sentido não. Então eu vou usar aqui agora. Tá, ela acertou eles. Mas... Eu não vi muito nada não. Pera aí, eu vou tentar mais uma vez. Tá, deixa eu juntar a todos eles aqui. E vamos lá. Olha, deu 13 mil. Sendo que um ataque, por exemplo, que nem um chute de espiral, já dá bem mais, ó. 16 mil. É, se bem que não foi tanto... Ah, dois foram pra lá. Mas a diferença não foi tanta. Até porque a gente também tem que pensar que não é pra ser um ataque, tipo... É, muito... Muito forte. Porque é uma locomoção. Então geralmente é um ataque que volta mais rápido. E não dá tanto dano assim, ó. Mas, ó, 13 mil é um bom dano. Não é um dano, assim, mal e tal. Mas, cara, se eu... Nossa, depois eu quero ver um combo com isso aqui. Isso aqui deve ser coisa de outro planeta. Meu Deus do céu, mas isso aqui é muito forte, ó. E a gente não fez assim. Pronto. Essa fruta é um estouro. Finalmente, chegamos na Maestria 300. A poderosa Maestria que vai fazer com que a gente libere todos os poderes da Leopard. Então eu já posso fazer o meu esperado momento e, pela primeira vez, ver a minha transformação com a Leopard e... Nossa, mano, eu fiquei estranho com a Leopard, mas, cara, nem acredito que agora a gente finalmente pôde se transformar e agora, ó, a gente tem o clique que, mano, é muito OP. Peraí, vamos ver isso aqui, ó. Tá? Tá, não muda nada se a gente ativar o haki. Ok. Beleza. Nossa senhora, mano. Ele, tipo assim, ele pega e acumula a sequência. Deixa eu ver se vai bater em todo mundo. Nossa, é muito OP. Agora vamos ver. Tá, ainda continua a mesma coisa. Não mudou a habilidade do Z. Agora vamos ver o chute. Também não mudou. Continua a mesma coisa, só que sem a transformação. Vamos ver o ataque pós-imagem, né? Vamos ver se mudou alguma coisa. Não. Também continua a mesma coisa, só que agora fica pegando fogo. Vamos ver o F. O F eu acho que já mudou. Eu acho que, tipo assim, dá uma bufadinha, obviamente, começa a dar mais dano. Por exemplo, eu tô pegando fogo e, mano, como eu corro rápido, hein, véi? Nossa, depois de usar o ataque pós-imagem, mano, eu fico correndo mó rápido. Ó. Mano, aumenta muito a minha velocidade. Não sei se é uma impressão minha. E, além de tudo, a gente pode sair clicando igual um malucão, né, véi? Ó. Meu Deus do céu, cara. Isso aqui... Pra ti... Ó! A imagenzinha dando um dashzinho pro lado. Que massa, véi. Nossa, isso aqui deve ser sensacional, véi. Mano, que sensacional essa fruta. Meu Deus do céu. Mano, é habilidade demais pro meu gosto. Será que dá pra ver eu também montado no barquinho? Vamos ver se dá pra montar no marquinho de leopardo. Será que dá? Ó! Eu tô de barco, mano. Metei a mão na água. Que doideira. E, às vezes, a gente fica triste à toa, né? Porque eu peguei... Mano... É tacar fruta no sovaco, véi. Que que é isso? Dá pra guardar a fruta no sovaco. E, mano, eu não consigo usar o estilo de luta, ó. Não fica nem, tipo... É... Não fica nem dando pra mim selecionar. Agora que eu percebi isso. Tanto o estilo de luta quanto a espada. Mas isso é meio que óbvio, né? A leopardo provavelmente deve dar uma resistência pra gente. E o bom é que ela não precisa de nenhuma fúria. A gente consegue se transformar e transformar a qualquer hora. Mas, cara... Eu tenho que dizer a verdade pra vocês. Vai ficar bonitão. Eu tenho que dizer a verdade. Eu tenho que dizer a verdade.